Estamos aqui na Câmara Municipal de Breves, onde ocorreu a 40ª sessão ordinária e também a votação para a escolha do novo presidente que assumirá durante dois anos. Hoje nós tivemos aqui a única pauta, foi a eleição da nova mesa diretora, duas chapas que foram inscritas para disputar, uma presidida pelo vereador e o atual presidente Serafim e a outra pelo vereador Rony Mello. Foi vencedora a chapa 1, que era a chapa do Rony, e que irá assumir o parlamento a partir do ano que vem, a partir do 1º de janeiro do ano que vem, estará assumindo as direções dos trabalhos do Poder Legislativo de Breves. A democracia nos dá a liberdade de escolha e aí a maioria dos vereadores do parlamento escolheram que o Rony deve ser o novo presidente da casa e que a gente espera que possa ser conduzida da melhor maneira possível, que o importante é que a democracia seja valorizada e que o povo seja o foco do trabalho de todos, que a gente busque junto sempre melhorias cada vez mais para a população.